O Santuário Nacional é o espaço mais agradável pra você passear, pra você vir com a família, com os amigos. E hoje é dia do turista! Sim, gente! E quantos, milhares e milhares que recebemos aqui no Santuário Nacional. E Michele já foi turistar pelo Santuário Nacional, que eu estou sabendo porque nesse momento ela está, sabe onde, gente? Ela está lá na fachada sul e está passeando pelo Santuário Nacional hoje pra mostrar pontos especiais pra você. Bom dia, Michele! Um bom dia pra vocês aí no estúdio, um bom dia também pra você que nos acompanha aí de casa aqui no programa Benção da Manhã. Hoje, dia 13 de junho, celebra-se o Dia do Turista. E você, devoto, que vem visitar a Casa da Mãe, também é um turista, também gosta de conhecer os pontos turísticos. E hoje nós vamos fazer algumas entradas de alguns pontos turísticos aqui do Santuário Nacional. Mostrar um pouquinho do que os devotos gostam de fazer aqui na Casa da Mãe. E agora, ó, como vocês podem ver, eu estou aqui na fachada sul, o novo ponto atrativo aqui do Santuário. E pra gente conhecer um pouquinho mais, eu estou aqui com o Flávio. Ele que sabe tudo dos pontos turísticos aqui do Santuário e vai contar um pouquinho pra gente. Se já está podendo ter visita, Flávio. Conta pra gente. Olá, bom dia a todos, aos devotos da Manhã Aparecida e também aos turistas que vêm ao Santuário Nacional. Nós estamos aqui na fachada sul, onde recentemente, dia 11 de maio de 2024, foi inaugurado esse novo circuito de visitação. Por enquanto, ainda livremente não está aberto o circuito, porém, nós temos as visitas monitoradas, que traz um pouco de todo o contexto bíblico, de toda essa arte sacra que está estampada nas faces do Santuário Nacional, principalmente na fachada sul, que é essa nova jornada, essa nova parte da jornada bíblica. E Flávio, pro pessoal de casa ficar com gostinho de fazer essa visita monitorada, o que vocês oferecem, né? Principalmente aqui agora na fachada sul, né? Que é uma novidade pra todos. Na fachada sul, nós temos então essa visita monitorada, onde nós vamos contar todo esse contexto bíblico da Páscoa de Cristo, aonde nos mostra o momento que Cristo vem ao mundo pra poder trazer pra nós essa libertação plena da morte e do pecado. E com toda a fachada sul, nós temos 74 cenas que compõem toda essa história da vinda de Cristo até a Terra pra nos conduzir a essa libertação e essa salvação. Então eu convido você, devoto da Mãe Aparecida, pra poder estar fazendo essa experiência de fé conosco nas visitas monitoradas que são oferecidas pelo Santuário Nacional. E como que faz, Flávio, pra ter essa visita monitorada, os grupos que desejam vir, né? Os grupos de turistas que desejam vir ao Santuário, como que faz? Então, nós temos o CIT, que é o Centro de Informações Turísticas, que faz parte do nosso núcleo de turismo e memória. E lá acontecem esses agendamentos, então vocês podem ficar à vontade pra poder vir até o Santuário, fazer o seu agendamento no CIT ou também através das nossas plataformas digitais. Você consegue estar já fazendo o seu agendamento antes de vir ao Santuário e garantindo a sua visita aqui na fachada sul. E também conhecendo não só a beleza, mas toda essa curiosidade de subir e ficar próximo aos arcos dos apóstolos, pertinho das estátuas dos apóstolos. Então eu faço esse convite pra você poder estar vindo conosco apreciar essa beleza e essa catequese através da fachada sul. Vale a pena, né, Flávio? Vale muito a pena. Não é porque eu trabalho aqui, mas porque todos os dias nós ficamos encantados com tudo que nós aprendemos e vivemos aqui no Santuário. Gente, realmente, se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui e ver tudo isso de pertinho, vale muito a pena. É tudo muito lindo e fica o nosso convite pra você, né, enquanto devolta, enquanto turista, vem passar, né, um dia aqui na casa da mãe e descobrir, né, essas atrações que tem aqui no Santuário Nacional. E, ó, daqui a pouco eu tô de volta, eu volto com vocês no estúdio agora, mas daqui a pouquinho eu tô de volta pra mostrar mais atrações aqui do Santuário. Pode ser? Até mais! Combinado, Michelle! Daqui a pouquinho ela volta com outro espaço especial pra você também já colocar no seu roteiro. Se o seu roteiro era de três dias, gente, coloca cinco, porque aqui tem muito e cinco ainda é pouco. Mas o importante é que você venha. Agora nós vamos voltar com a Michelle e a Michelle está aí, olha, passeando, porque hoje é dia do turista e ela foi dar uma voltinha aqui no Santuário, viu? Bem rápido, mas ela está com a gente hoje. Aliás, nesse momento ela foi, olha, bater um papo e tomar um cafezinho, é isso mesmo? Vamos ver, Michelle, onde você está? Isso mesmo, gente. Se tem uma coisa que todo turista gosta é degustar aquele bom lanche durante a viagem, não é mesmo? E uma das opções que nós temos aqui no Santuário Nacional é a Casa do Pão. Você que vem aqui pra Casa da Mãe não pode ficar de fora. Tudo bem? Bom dia, obrigada! E, ó, a gente vai chegando aqui pra ver um pouquinho das delícias que a Casa do Pão prepara pra você que está aqui com a sua família, vivendo esse tempinho de qualidade. E, ó, já estamos chegando aqui na vitrine pra vocês verem um pouquinho das delícias que tem aqui preparado pra gente. Tudo bem? Bom dia! Como é seu nome? Olá, bom dia! E aí, Stephanie? Stephanie, tudo certo? Fala um pouquinho pra gente das delícias que vocês preparam aqui pros devotos. Pode deixar. Aqui a gente está com bastante opção. A gente está com a esferra de carne, o quibe, tortinho de frango com requeijão, que é a melhor que a gente tem. E também a gente tem a variedade de doce, bolo e mini churros também. E tem uma coisa que eu gosto muito quando eu venho aqui, Stephanie, que é o Dunnitz de creme de avelã. Tem também? Tem, com certeza! E aquele cafezinho também que não pode faltar, né? Ah, claro, né? Pacote completo. Então, esse é o meu pedido, pode ser? Enquanto a Stephanie pega ali pra gente, olha, a gente vai mostrar aqui mais umas opções pra vocês. Tem bolo pra você tomar aquele seu cafezinho da manhã super especial com a sua família. Gente, esses Dunnitz aqui, ó, particularmente é o que eu mais amo. Vocês também, fica essa dica pra vocês. quando vim visitar aqui a Casa do Pão. E agora eu vou tomar o meu cafezinho aqui, ó, que a Stephanie preparou pra mim. E enquanto isso, vou deixar vocês na vontade aí em casa. Pode ser? Eu vou tomar o meu cafezinho, mas daqui a pouco eu tô de volta, porque nós vamos pra mais uma atração, né? A próxima, a terceira e última, pra vocês que vêm visitar a Casa da Mãe, tá? Vocês lá no estúdio, aceitam um pouquinho desse café? Como o santuário tá bonito, hein, Ritor? Como está agradável, como é gostoso vir pra cá. E, gente, hoje é quinta-feira, hein? Um dia bom pra vocês também vir pra cá, já passar o seu final de semana. Porque hoje é dia do turista e a Michelle continua. Ela está lá no Centro de Apoio ao Romero pra encontrar muita gente por lá e mostrar pra você o que tem de bom. E aí, Michelle? Oi, gente, isso mesmo, meu dia de turista aqui pelo santuário continua. E agora nós estamos aqui no Centro de Apoio ao Romero. Além de todo esse apoio, né, pros devotos da Mãe Aparecida, também tem diversas lembrancinhas. Que turista, né, que não gosta de vir a algum local, principalmente aqui na Casa da Mãe, e não levar uma lembrancinha pra quem ficou em casa. Então, aqui você encontra todo tipo de presente, desde os religiosos, né, até brinquedos, pras crianças. Aqui, ó, vocês podem observar em algumas lojas. Tem muito terço, tem imagens, né, tem camisetas personalizadas, aquela caneca super especial, personalizada, pra você dar pra quem você ama, que ficou em casa. Pras crianças tem diversos brinquedos também. Então, são opções, né, que a Casa da Mãe, os lojistas aqui do Centro de Apoio, oferecem pra você que vem visitar e também quer levar um pedacinho, né, desse amor de Nossa Senhora pra quem ficou em casa. Então, é uma ótima opção pra você, devoto e turista, que vem visitar aqui a cidade de Aparecida. E, ó, aqui a gente pode observar também que é tudo muito variado, né, desde os terços, das imagens. Então, você que tá aí em casa e quer vir aqui pro santuário, sabe onde encontrar todas essas coisas com muita variedade. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho desse dia de turista aqui comigo, pelo santuário, mas antes eu quero saber de vocês aí no estúdio. Qual o pedacinho da Casa da Mãe que vocês mais gostam de visitar? Olha, o que a gente mais gosta do santuário, Michele, é o próprio santuário, né, Daniela? Daniela, é o próprio santuário, porque o santuário tem tanta coisa pra gente ver. Então, ontem eu já me organizei pra trazer uma roupinha pra já colocar e fazer aquela caminhada onde tem a estrela, onde tem lá no presépio, é lindo lá, tem uma fonte linda, e aí você tem as placas identificando, ou seja, você também faz uma leitura ali de cada momento, e é tão bonito ver, passear tanto fora quanto... Enfim, gente, é todo bonito. A torre é um lugar bonito de se visitar, né, sobretudo quando o dia tá claro. Hoje, por exemplo, é um dia muito agradável pra fazer isso, pra fazer aquele passeio, aquela visita panorâmica na torre. A gente enxerga grande parte ali do Vale do Paraíba, né? 360 graus. Dá pra ver o Rio Paraíba, ver o horizonte, é o santuário, gente, mostrando o céu e a terra pra nós. É tão bonito...